Acerte o youtuber ou toma bastãozada! Esse youtuber é homem? Sim! Já sei! Leozinho! Não! Ele faz conteúdo infantil? Faz! Reinaldinho! Tem mais de 10 milhões de inscritos? Sim, muito mais! Felipe Neto! Toma! Não! Ele é do sul do país! Sim! Gato Galáctico! Ai! Ele é muito famoso? Muito famoso! Lucas Neto! Não! Ah, sim! Ele faz vlog? Faz! Rezende! Não! Ai, minha cabeça tá ficando oca! Já sei! Ele é do sul do país! Sim! Faz pacura, é muito famoso! Natan por aí! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Ah! E aí